Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniela e eu estou aqui para dar um breve depoimento sobre o e-book da Márcia Pontes, Acolhimento Emocional para Vencer o Medo de Dirigir. Eu estou lendo esse livro e, basicamente, é o seguinte, eu vou falar para vocês sobre a Síndrome do Elefante, que foi uma parte que me fez ter muitos insights. Eu tenho 53 anos, esse já deve ser o meu terceiro ou quarto processo de habilitação, só que dessa vez eu vou ir até o final. Eu já reprovei oito vezes na prova, vou fazer a prova pela nona vez, e farei quantas forem necessárias. Aí, lendo esse livro, cheguei na parte que eu vou falar agora da Síndrome do Elefante, que o elefante é um animal enorme, muito grande, ele não tem noção da força que tem. Ele pode ser acorrentado ali, amarrado por uma cordinha e ele fica, porque ele foi condicionado a isso. E aí, quando eu terminei, quando eu li essa parte, eu pensei, meu Deus, a minha vida inteira, quando eu era criança, eu ouvia minha mãe dizendo que eu era desligada, estabanada, burra, que o meu boletim era vergonha impressa, essas coisas, né? E aí, quando eu consegui passar num concurso e fazer faculdade, passei na prova da UAB, eu falei pra ela, olha, de burra não tinha nada. E eu pensei que isso tudo estava superado. Achei. Só que não é bem assim. Quando eu li essa parte da Síndrome do Elefante, eu pensei, meu Deus, então eu fui condicionada que eu tinha que dar mal em alguma coisa na vida, pra justificar tudo que a minha mãe falava. Então, é uma obra rica, porque ela te desperta em sites. Teve outros, de outros momentos, né? Mas eu não terminei de ler ainda, mas o que me marcou mais foi isso. Pra não me alongar muito aqui, porque seriam muitos em sites, eu posso dizer que é um livro que eu recomendo a leitura calmamente e sem se importar com o tempo, ah, não vou ter tempo, não. O tempo é irrelevante. Lê, se preciso, volta e se permita ter os insights. Márcia, beijo. Teu livro é nota mil. E aí E aí Obrigado.